Fala galera, pessoal, Japanari para mais um vídeo aqui para o canal. Hoje é sexta-feira, vencimento de opções, mercadinho um pouco movimentado, finalizei já minhas operações, troquei ideia com meus companheiros de trade e já estava preparando material novo para compartilhar aqui no canal para vocês. E hoje de manhã eu vi um dos novos vídeos do Professor Su, que eu vou colocar aqui na tela para vocês. Professor Su, mestre dos derivativos, tem muito conteúdo, eu recomendo muito, já postei vídeo, tive o prazer de ter uma live rapidinha com ele. E hoje eu vi uma mensagem dele muito boa em um dos vídeos e tão boa que eu queria compartilhar com vocês. Então eu enviei uma mensagem pedindo uma autorização para ele para compartilhar esse conteúdo e para a minha primeira surpresa, ele me respondeu dizendo que infelizmente eu não poderia compartilhar esse vídeo dele que ele tinha postado recentemente. Mas foi aí que ele me surpreendeu e mandou esse vídeo aqui. Olá meus amigos, bom, meu nome é Su, sou o mestre dos derivativos, vocês podem me acompanhar aí nas redes sociais. É o seguinte, esse vídeo eu estou gravando para o meu amigo Japa Nutrate. Ele pergunta assim, ele pediu para eu postar um vídeo, eu falei, não cara, eu gravo um para você, você é brother. O que falta para você virar a chave, cara? O que falta virar a chave? Olha, geralmente o pessoal tem que dividir em dois grupos de pessoas, tá bom? Dois grupos. Tem um grupo, tem um grupo bem maluco que acha que não precisa estudar, que é fácil, vai fazer o curso final de semana, vai ficar rico. Vocês sabem que isso não ocorre, senão teremos um monte de milionários por aí. Tá certo? Então vamos lá, tem esse grupo aí, esquece esse grupo aí. Mas vão ter dois perfis que é o seguinte, um dos perfis é muito interessante. É aquele cara que ele quer viver de trade mesmo. Não é fácil, tá? Eu acho que o cara precisa ter entre 50 a 150 vezes o patrimônio que o seu gasto mensal. Se o gasto mensal é de 10 pau, o cara tem que ter pelo menos aí uns 500 pau ou até 1 milhão e meio, para ele poder só viver de trade, para ele ter conforto, para ele conseguir treinar com calma e aí ele vai aprendendo, vai ter a sua curva de aprendizado. Não é nada mágico. Aqueles caras falam, não, comecei com 10 mil reais e consegui ficar milionário. É muito raro, é muito raro isso daí. Isso é quando o cara encontra algum tipo de brecha, tá? Mas de um modo geral, se você quer viver de trade, você vai ter que estudar sempre, tem que se atualizar, vem robô novo, vem algoritmo novo, você vai ter que se atualizar. A dificuldade é muito grande. Esse grupo que quer só viver de trade, eu acho que tem que ter pelo menos uma reserva entre pelo menos 50 meses aí do seu gasto mensal, para você poder deixar de reserva e ir fazendo o seu aprendizado aos poucos, sem pressa, tá bom? Agora, esse é um grupo, esse é um perfil. Tem um outro perfil que é o SINC, quando ele fala que quer viver de mercado, tem um outro perfil que ele não quer estritamente, não, eu não quero fazer mais nada. Ele quer continuar sendo um bom médico, um bom advogado. No meu caso, eu faço o quê? Estudo relacionado com redução de risco de carteira. Então, eu quero continuar trabalhando nisso e eu vou fazer lá os meus... Vou dar minhas bingadas lá, quando o mercado está muito bom, vou dar umas bingadas. Tenho lá as minhas limitações, porque como eu sou analista, se eu fico falando de Ambev, eu não posso operar Ambev, entende? Então, é um negócio bem complicado aí para quem é analista, tá? Mas quem é um advogado, um médico, um dogueiro, tá? Um cara que tem um comércio, tem um barco, tem uma padaria, tem uma casa de massa, faz, entrega a marmita, fazer no fundo da sua casa, isso não tem problema nenhum. Você pode sim viver de mercado, mas com uma renda extra. Sabe aquele cara que entra no mercado e fala, olha, eu quero ter 10 anos para... Eu quero fazer alguma operação que me dê alguma coisinha e eu vou juntando essa graninha aí, tá? Aí faz muito sentido, tá? Realmente aí faz muito sentido, porque aí você vai estar sempre o quê? Você vai estar sempre bem ancorado, você vai estar sempre assim, bem sedimentado, né? No seu trabalho e também no seu trade. O trade tem uma curva de aprendizado que infelizmente não tem como acelerar isso. Tem gente que demora, vamos dizer assim, de 3 a 6 meses para atingir uma certa consistência. Tem gente que demora 1 ano, 2 anos. Mas se você vai demorar muito, não tem problema, desde que você não fique perdendo grana. Você vai lá, faz com lote mínimo, tá? Eu sou o cara que eu não gosto muito de simulador. Prefiro fazer o lote, mas nem que seja pequenininho. Por quê? O simulador não tem um efeito estresse. E o efeito estresse é o que faz a gente tomar as piores decisões. Mas para quem vai tentar ser, né? Tentar viver de mercado, tá? Se você for só viver de mercado, vai ter que estudar sempre. Independente se é aquele primeiro perfil que isso não vai trabalhar outra coisa. Ou do segundo perfil que você vai trabalhar, continuar fazendo o seu trabalho e tentar viver do mercado. Qualquer um dos dois você vai ter que estudar sempre. Todos os meus amigos, todos os meus amigos que foram lá e falaram assim. Ah, eu vou viver de mercado e não estudou, se quebraram, tá? Inclusive aqueles que eram scalpers na bolsa de mercadorias, quando virou tudo eletrônico, os scalpers receberam uma grana, né? Porque eles tinham lá o título, uma parte do título patrimonial, receberam a sua grana em ações na época da BMF. Sabe o que aconteceu? A maioria quebrou. A maioria torrou tudo lá. Por quê? Porque uma coisa é você não viva a vossa. Viva a vossa, tá vendo lá, né? Movimento, opa. Banco A movimentando, banco B movimentando, você via isso. Só que quando o mercado muda, hoje você tem o quê? HFT, servidor dentro da bolsa. Cara, como é que você consegue vencer isso daí se você não estudar sempre? Até muito tempo atrás, fazer uma operação super simples. Rédia simétrica, ótima, ótima, ótima a operação. O que começou a acontecer? Essa operação começou a ficar ruim. Mas por quê? O que aconteceu? Morreu alguém, o que aconteceu? Pois é, a operação não que ficou ruim, 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 do ponto de vista assim que não prestava mais. A questão é que essa operação, com o passar do tempo, ele começou a ficar mais menos obsoleto, perto das outras operações que tinha. Então tinha que fazer uma outra operação. Então exige o quê? Um refino, uma remodelação contínua do seu comportamento, do seu trade. Aquele cara que ele fala que fez uma estratégia e arrebentou, ficou bilionário. Olha, eu acho difícil. Ele pode até ter ficado no passado, mas não dá para fazer isso continuamente. Então se você quer viver de trade, você vai ter que estudar sempre. Agora se for de trade principalmente, você tem que estudar mais. Porque as mudanças comportamentais no mercado fazem com que aquele modelo que era bom para você, talvez não fique tão bom daqui para frente. Então é isso aí, gente. Esse é o recado que eu tenho para dar. Já para não ter de obrigado pela oportunidade de estar conversando com seus seguidores. E quem quiser me seguir, mestre dos derivativos, YouTube e Instagram. Um abraço aí para todos. É isso aí, pessoal. Esse aí foi o recado do professor Su, que me surpreendeu bastante. Fez essa mensagem dedicada aqui para mim, para eu repassar isso para vocês. Eu gostaria muito que vocês visitassem as redes sociais, tanto no Instagram quanto no YouTube do professor Su. O canal dele é o mestre dos derivativos. Mas não importa se você está na B3, está em ações, está em mini índice, está em Forex e não opera derivativos como opções, call e puts. Eu recomendo que vocês entrem no canal do professor Su para poder absorver outros valores, outros conhecimentos relacionados ao trade. Eu aprendi muito com o tempo que a gente tem que dar muito ouvido à voz da experiência. A voz da experiência, pessoas que têm bagagem, principalmente aqui no nosso mercado, no trade, essas pessoas acompanharam muitos ciclos de mercado, muitas variações, muitas surpresas. Quem entrou no mercado há um, dois anos, três anos, no meu caso, cinco anos, tem muita coisa ainda que eu preciso vivenciar. Então, a gente pode aprender muito com pessoas como o professor Su, que tem uma bagagem, uma história no trade, em mercado, em renda variável, mercado financeiro. Então, pessoal, não importa qual o mercado de vocês, se é criptomoeda, se é Forex, entre no canal do professor Su e absorvam todo o conteúdo que ele tem para oferecer. Pessoal, se vocês curtiram esse vídeo, deixe seu like e, principalmente, deixem uma mensagem aqui embaixo para o professor Su. Eu aposto que ele vai gostar bastante de receber parte dos meus seguidores, parte do meu público, absorvendo o conteúdo dele. Beleza? Forte abraço a todos e até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho